Eu vivo a perdoar os teus erros sem rancor A ti dei minha vida, meu afeto e meu amor Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Sei que já tem outro querendo ser seu namorado Mas nunca vai te amar igual a eu Tenho te amado Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Se eu puder e renascer novamente neste mundo Ainda irei te amar com um amor mais profundo Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Se eu puder e renascer novamente neste mundo Ainda irei te amar com um amor mais profundo Porque te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo